Se a bebida curasse paixão, eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você, pelo tanto que eu tenho bebido Sou cliente VIP, no bar da saudade, todas as noites bebo a vontade No grau da cerveja, chamo o seu nome, entre um nome e outro A solidão me consome, na mesa ao lado, casais se beijando Naquele momento, em pensamento, te vejo voltando Se a bebida curasse paixão, eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você, pelo tanto que eu tenho bebido Sou cliente VIP, no bar da saudade, todas as noites bebo a vontade No grau da cerveja, chamo o seu nome, entre um nome e outro A solidão me consome, na mesa ao lado, casais se beijando Naquele momento, em pensamento, te vejo voltando Se a bebida curasse paixão, eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você, pelo tanto que eu tenho bebido Se a bebida curasse paixão, eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você, pelo tanto que eu tenho bebido Eu já nem lembrava mais de você, pelo tanto que eu tenho bebido Se a bebida curasse paixão, eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você, pelo tanto que eu tenho bebido